Conde, você sabe que nós temos certeza que o presidente Lula entende mais de política do que nós dois juntos e talvez que todos que estão assistindo neste momento. Ele entende muito do que é essa negociação. O fato de ele não descer, o descer não tem nada pejorativo aí, o fato de ele não descer para negociar até agora, estar deixando alguns interlocutores negociarem, mostra que ele tem algumas possibilidades de saída. Eu, neste momento, olhando para o cenário daqui, principalmente sem as emoções de quem está lá no fogo de Brasília, acredito que seja ainda mais interessante para o presidente Lula se ele usar... É algo que eu não gosto do ambiente político brasileiro, que é o uso da medida provisória, porque ela é muito complexa. Mas usar uma medida provisória talvez seja a melhor solução neste momento. Por quê? Uma negociação como essa, de poucas horas, é uma negociação que, em geral, é muito benéfica para quem está blefando. E, provavelmente, o Centrão vai entrar com muitos pedidos para fazer com que essa PEC passe. Acredito que, se houver a... Se não houver aprovação, ou se houver a reprovação do orçamento secreto no STF, consequentemente, essa curva, entre aspas, não vai ser diretamente ligada ao presidente Lula neste momento. Ele tem aí, nos primeiros meses do ano, uma certa lua de mel, principalmente se ele tiver mais tempo para conseguir montar esse ministério. E se ele definir todo o ministério, por exemplo, hoje, distribuir os cargos importantes hoje para conseguir resolver o problema da PEC, isso dificulta a tranquilidade que ele pode ter na negociação de alguns dias a mais para montar o ministério. E, consequentemente, ok, ele chega lá em 1º de janeiro sem a PEC, mas com a possibilidade de, com muita negociação e muita observação nesses últimos dias de dezembro, entender como usar a medida provisória e conseguir a aprovação dessa medida. É um pouco mais arriscado num primeiro momento, porque leva mais tempo. Porém, talvez seja mais complicado ainda entrar num... começar um governo com tantas amarras quanto as que ele vai precisar, se ele definir tudo isso hoje. Então, são pressões de todos os lados. O senador Marcelo foi muito feliz ao dizer porque o STF não tomou conta disso antes. Então, é uma armadilha aí. Então, se a gente pensar forças todas que concorrem, né, não tem dois lados. Todo mundo sabe disso, mas é bom repetir. Não tem dois lados, o bonzinho e o malzinho. Tem um bando de alunos concorrendo. Então, para este momento, essa discussão, tem motivos. Então, essa pressão toda, e o presidente Lula sabe que essa pressão pode ser ruim para o governo dele, então, talvez seja melhor adiar um pouco isso, até com a sensação de dar um risco maior ali na frente, para não começar num governo tão amarrado. Porque poucas horas para definir um ministério, que é isso que querem, né? Defina logo o ministério, defina os nomes e tal, ok, a gente passa. Só que, calma aí, vai ter PP no ministério? O PP era partido aliadíssimo do presidente Bolsonaro na chapa, né? Então, ok que o PP apoie, mas deixa o PP lá na frente precisar apoiar, né? Não dá para agora chamar o PP aqui. Não dá para chamar o PL, chamar o Valdemar de canto, falar ok, tem o problema da multa lá, mas venha compor com a gente. E o presidente Lula sabe disso, ele não precisa disso agora. Tem gente com medo, mas acho que dá para trabalhar bem se ele passar por este momento. Música 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 Música